Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje, o que será que a gente está fazendo? O que será que a gente está fazendo? O pai está comigo e a gente vai conversar também com o Francisco. O Francisco vai estar aqui com a gente conversando, falando em XU. O que será em XU? O que é em XU? O que ele quer dizer? Acompanhe esse vídeo até o final e você verá o que é que o Francisco vai dizer. E também acompanhe aí, porque pai está com a mão na massa e está bom demais. Acompanhe o vídeo aí. Se você não for inscrito, inscreva-se aí no canal do Bruno Barbosa, comece a fazer parte, acompanhe os vídeos diários e eu só tenho que agradecer a cada um que vem se inscrevendo que vem chegando aí no canal. Então pessoal, vamos agora acompanhar mais um vídeo aí para diretamente do sertão pernambucano para todos vocês que acompanham aqui o canal. Vamos lá, acompanhe o vídeo aí. Olha aí, minha gente, mas quem eu estou aqui? Tomar Francisco, casca de bala. Não é, Francisco? É. E aí, rapaz, para andar num sol quente desse tem que andar de chapéu, não é? Você acha que é ou não é? É. Para trabalhar num sol quente desse. Cadê teu chapéu? Eu estou guardado. Não é, e só agora, só porque está só, hoje é, que hoje está com esse vento, hoje está mais frio. Mas o sol está quente, rapaz, não está? Mas está quente ainda. É fogo. Você diz que tem gente aí usando de dois chapéus. Essa, essa é basta, a do sol quente. E bota dois dentro do outro. A da quinta. A do sol quente, hein? Quem é que está ali? Mais eu, hein? Quem é esse cara que está ali do lado? Quem é esse? É eu. Ah, tu está vendo tu ali, né? Estou. Ah. E o outro, quem é? É tu. Não quer me ver? É eu. Não quero não. Nós estamos ali aparecendo, viu? Tem um rapaz lá de, lá daquele lugar aqui, enterrado Luiz Gonzaga, que eu me esqueci o nome agora. Como é o nome do lugar? É, é o enxurro. É, é desse lugar aí mesmo. Ele mora lá em São Paulo, é o Francisco Cruz. Francisco Cruz. Agora ele é lá do lugar que tu falou aí, que eu estou esquecendo. Eu não lembro desse nome aí, não. Como é o nome do lugar? É, é o, o, é, do enxurro, do enxurro, lá do crepe. Porra, ele está em São Paulo, acho que ele correu de lá que ele não aguentou as abelhas. Não tem uma abelha lá, não. Morar no enxurro é complicado, não é? É. É muita abelha. Você tinha coragem de morar no enxurro? Não. Tinha, não? Lá tem abelha. Mas enterrado quem lá? Lá, terra Luiz Gonzaga, eu acho que... Uma foi que enterrado Luiz Gonzaga nesse enxurro? Acho que enterrado lá, enterrado lá, enterrado a coisa, a mãe de Maria, a senhora, enterrado submetendo lá, que ela morava lá no crepe. Será que enterraram ela lá? Já não foi lá, só tem submetendo lá. Hum, nesse enxurro. Hum. Ah, entendi. É, o povo, o povo do Verdejante, estavam botando pneu na pista, queimando. Ah, o que era esse pneu queimando na pista? Protesto por falta d'água. É, quer dizer, é falta d'água? É, diz, tá sem chegar, a água lá já tem, ou é um mês, ou é dois. Não, tá. Ah, quer dizer que é na Verdejante. Fecharam a pista lá, indo pra Salgueiro. Hum. Botaram os pneus lá e estavam queimando lá, dizem que é mal da falta d'água. Hum, é que é mal da falta d'água, queimando os pneus que eu... Manda os car... Manda os carros não passarem. Hum. É que diz que... Os carros com pesas não estão mandando água pro povo, não. Não, eu sei, sei que pra... Aqui só tá vindo, só tá vindo o, 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 o PIPA do Regresso, pra creder a minha linha. Marido, o da Prefeitura tá parado. O da Prefeitura tá parado? Tá. Ah. Aí a sorte ainda é esse do Exército que vem, né? Então a gente passa esse tempo. Marido vindo ali e outro pra colar, Mariveria. Hum, Marido Nino é amiga tua. Não é nada, não presta, não presta nada. Oxe, acho que mais homem. Não. É, hoje não tá fazendo muito calor não, não? Hoje tá mais, tá mais no jeito que é... Tá tendo esse nerroeiro aí, cobrindo o solo. Hum, tá tendo esse nerroeiro cobrindo o solo. Eu fiquei aqui interessado porque... Ele falou que tem uma cidade aí que o nome é Enxu. É, é pro lado de Juazeiro. É, Francisco Cruz, é de lá. Hã? Diz que é Enxu. Enterrado Luiz Gonzaga nesse Enxu. Onde é que tem Enxu? Enxu. No, no Crato. Só que tem lá perto do, do Acerto. E foi lá? Foi no Enxu. Rapaz, ontem eu andei perto de uma Zabeia. Hã? Acu lá no Coro do Açú. Ah, é, é aí? É. É, sabe aí? É lá no Coro do Açú. É, é em Toco. É em Toco. Após ela, após ela tremeia, deixei. Vocês tremeia não que aí, quem pulou. Ela tá lá parada. Você já aconteceu de você cortar a lenha e bater no toco que tem a beira? Já. Como foi o negócio? Ela não se sentiu pronto, eu tô pegando. Elas botaram e viu. Tu bateu no toco que tem a beira? Foi. Mas tu não tinha visto ela lá? Eu, eu tinha, eu tinha visto. Eu vi que elas, elas botaram e viu lá. Ah, elas botaram em tudo, tu saiu correndo ligeiro. Correndo ligeiro. Quantas ferroadas levou? É, só duas. Só levou duas. Ah, pois é. E nós estamos trabalhando aonde? É ali. É ali, eu vi você passando lá com o galão d'água nas costas. É, eu vi que tu já ia. Vamos já. Vamos já, quando é, tu já passa duas horas ali. Não, é daqui a pouco, nós estamos já indo pra ali. Tá dando já a hora de começar de novo lá. Ah, agora chega logo. Ah. Agora chega logo. Aí você ainda vai comprar as latas lá no camarada lá. Ah. Lá no, vamos dar bodega ali embaixo, vai comprar as latas nele lá. Toma aí. Tô querendo, ó, que é cara. É cara, é? É cara. É cara, é cara. Hum, muito. Tá quantas essas latas? Sei, tá, tá por, tá por 35. Muita gente, muita gente não tá querendo não. Tá usando, tá usando que é cara. Por 35, essas latas. E ela não é, ela não é boa, né? É não. Eu vou lá pro meu rodinho do dia, aí. Ela, essa daí faz tango, tango no fundo. Já faz tempo. É, mas é boa. Eu, pra dela, pra dela é um, 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 cinco do outro. Cortaram o cabelo dele. Foi. Passaram a mata não, né? Primeiro é lata, tá? Vai. Se a lata não era boa, mas agora, lata que ele tá todo não é, lá não é boa, né? As latas de lá, agora não é boa, não, vamos lá. O sol está, parece ser. É, por enquanto tá frio, né? Não, daí temos, faz chuva aí. Pois é, minha, tu pai tá aqui também. Hoje o trabalho é ali perto. Pois tá, pessoal. Tamo aí, comecei um, uma obra ali. Foi. Aí, vamos dar uma travada boa, aí tá já chato na hora. Tá já dando a hora de pegar de novo. Tá bem, tá ficando bom. Hoje tá, tá tendo um pouquinho de sorte, por enquanto, que tá frio o tempo. Não, hoje não tem sono. Hum, ó. Hoje tá, vai ser bom. Agora, como é essa história do Francisco? Tu tem coragem nessa cidade que é enxamado em Xux? Eu não sei, eu conheço em Xux. Eles que enterraram Luís Gonzaga nesse enxux. Fica ali como se fosse para receber. Eu tô na gravação dele, gravado. Eu já passei lá umas vezes, não pareceu. Eu me lembro, eu tô. Eu tô na gravação dele, gravado aí. Onde é que tem a gravação gravada aí? Do pé, do pedalo. É um pedalo. O pedalo que eu tô vendo, meu Deus. E a bicicleta ficou sem o pedal? A brisqueta? Sim. Diz que é um pedal? Não é? Não é? Não, que é o pedal que eu tô vendo gravada. Ah, sim, foi. Cadê que foi ele que gravou? Ah. Tá enfesada lá dentro. Ela tá brava lá dentro. O que será que aconteceu? É a do rugato. É a do rugato? É. Mas ele não pregotei o bolo lá, ali, não. Não. Ele gosta de bolo. O gato gosta de comer bolo. Ah. Você... Ele não tá gostando desse lado. Tá aí. Ô, gato, tu não é salvo quanto for. Tá bom. Eu também vou caminhar pra lá agora. Esse copo aqui. Tá certo. Meu amigo, eu vou ali. Ah, vai começar o trabalho. Começar, depois de terminar, tem que ir lá em Salgueiro. Ainda vai em Salgueiro hoje? É. Mais tarde, lá de tardinha. 5 horas. O que é, Raí, Raí? Buscar Biel lá em Salgueiro. Biel? Quer dizer, Biel e Adneto lá. Rafael, foi? Foi. É pra eu ir mais tarde. Ah. Em Salgueiro. Você sabe onde é a Salgueiro? É, é, é longe. Tem muita... Tem muita casa lá? Tem. Tem, né? Tu já andou lá, não foi? Foi. Hum. Mas a história vai enterrar a mulher. Ó, pessoal, a casa de vó é ali. E nós estamos aqui, trabalhando aqui, ó. Vai estar aqui. Levantando. Tá com a mão na massa aqui, ó. Tá com a mão na massa. Tá fazendo a sapata ainda. Tá com a mão na massa aqui, ó. Na obra. Oi. Começou hoje aqui. Uhum. É. Acabou hoje. Nas obras. E vai até afindar. É. Em cima, né, botar telha. Com resumos. Com resumos. É. Eu já fiz aquela parte de lá. Agora tá concluindo essa parte de cada sapata. E vai ficar a da frente e a de lá. Tem dois. E essa é do meio também. Fechar. Acho que essa é a de fora. Vai fechar o quadrado, né? É. A de fora. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Não tem pressa, não. E a massa? A de fora. A massa eu tô mexendo lá do lado de lá. Fazendo, fazendo. Fazendo. Fazendo pra criar os filhos. O sertão tá seco, mas ali pra baixo tá verde, viu? Tá. Olha o garoba até as horas. Não, o garoba tem um pouco. Tem. Tem. Tem o garoba. E vai buscar o longo. É. Tem vida com filha. Aqui a trena do fredeiro. É jogada pra ele. É jogada pra ele. Eita. Tem uns que é com elas não se guarda. Mas aí a parede não fica plumada? Tironismo. Eu tô... Pluma aí nas paredes aí. Aqui já é plumada. É. É só querer. É só querer. É. Aí... Tá. Aí a lateral das casas. A lateral das casinhas aí. os pato é danada ali agora ele vai botar o nível lá vamos lá vamos vamos chegar para perto para mais velar a desempoladeira já tá aqui ela não vai nem rebocar mas ele anda com a desempoladeira vai botar o nível aí vai o prendeiro aí não entra não sem a instrução do profissional não entra não tá nivelando aí é aprumou aí tá no esquadro tá no reto aí a frente da casa é aqui ó é aqui a frente da casa e vem a sorte ali né isso aí meu gente deixa o joinha para nós aí pessoal tá mostrando aqui o que a gente tá fazendo hoje já já comecei lá na casa de voo agora eu tô aqui aperta o dedo o dedo e se inscreva aí no canal vai subir mais uma fiada aí agora a derradeira desse lado aqui aqui ó é e olha aí para agora vai começar nessa é a frente agora né já fechou aquela lá a casa de voo lá minha gente a casa de voo fica aqui bem pertinho é esse vício aqui que pai pegou aqui ó vai ficar para amanhã essa aqui esse lado e essas essas partes aí de dentro também isso aí minha gente tam aqui sertão pernambucano mostrando aqui mais um dia aqui pra vocês aqui vocês procuram sempre por pai hoje pai tá aqui com a mão na massa hoje ele tá na área é tudo de bom pra vocês aí muitos anos de vida e tudo de bom aí pra vocês aí que Deus abençoe vocês aí a família vocês tô aqui pelejando com a vida aqui também depois que esse serviço apareceu apareceu mais algum trabalho para fazer apareceu mais aí é assim é a pessoa pega não sei se tem que fazer primeiro é verdade para poder ir para o outro se eu te esperar esperar também aí e a gente não tem como fazer não porque o dono quer que pegue na casa desse aí até o fim é verdade mas é o carro fez o compromisso tem que vir aqui até o fim e aqui vai matar fiada né já foi o já foi era só uma uma cara vai matar o outro aqui também porque eu tenho que concentrar direitinho aqui porque o negócio de matar fiada dentro de uma sapata é uma responsabilidade grande porque não pode dar errado não pode dar errado eu detesto com uma sapata quando eu vejo matado uma sapata em cima matar matar a sapata em cima para matar a fiada embaixo e a fiada de bloco né gente nós estamos falando aqui matar fiada de bloco tá vendo aí ó e aqui tem cinco lá tem ficar com cinco lá tem eu botar essa linha aqui lá tem quantos aqui eu vou botar aqui na altura de ficar e aí tem seis é agora aqui eu não conto com essa né essa daqui é para matar fiada aí eu conto um tá aqui e aí tá assim é uma dois três quatro cinco dá certo e aí dá certo né você achou que fica lá embaixo o assunto aqui francisco carrega água tá tremendo a imagem aí Eu não estou com pedestral E a igreja Está lá no alto, a igreja católica Ele já começou a ir Matando outra fiada Cuida a sua vida Lá no sítio Cambambá Dona Maria Dona Maria também Lucenilda Rodrigues Foi, o pai trabalhou lá na casa do Amigo Edvaldo Foi no domingo Foi dois prenderos lá Do mestre Do mestre Foi bom a trabalhada lá Uma alôzão para o José Moura lá Acho que é lá em Jaboatão, né? Jaboatão dos Guararapes Cláudia Silva também Abração para ela Abração para o meu amigo Léo O canal mostra de tudo Um abração Também E estamos aqui registrando Aqui, ó Vai estar pegado Segura, né? Segura Hoje Hoje a tarde foi fria aqui Foi Bom trabalho Eu digo logo, logo vai Nas pancadinhas de chuva O tempo está mudando Quero aqui mandar um abração Para a Rosângela Pereira Lá na Paraíba A Conceição Lá em Apodi Rio Grande do Norte E é isso aí Olha aí, minha gente Quem veio olhar aqui A construção Vó e Nossa, tá? Tá tudo bom Tá tudo bom Naquela hora que eu andei lá Eu vi uma confusão dentro de casa Eu não sei o que era aquilo O que era confusão? O meu pra mim era com um gato E é com um gato mesmo? Uma briga Uma tentação Sobe para a riba de uma coisa Sobe para a riba de outra Entra dentro de uma caixa Arriviando minhas roupas Passando reição Cadê como? Não, aqueles que querem vestir a roupa Quer reição Quer reição? É E aí, achou que a casa é grande aqui, né? É Pois é Deu para vir olhar aqui Que é bem pertinho a casa A casa de vó é lá E aqui nós estamos Na construção aqui Até o cachorro veio andar E de manhã Ele ficou doido Para vir lá dentro do quintal de santinho Não sei por onde foi que ele entrou Dentro de onde? Dentro do quintal de santinho Não sabe por onde entrou Ele era caçando por onde Saí e não achou Eu deixei lá Fica aí que eu não sei o que diabo Que está caçando mais dentro Agora o que eu não vejo É o gato Está dando mais tudo Mas eles têm um amor a tudo Não sei por que é Aquele gato Agora a gente está dando O cachorro está dando comida Cozinhada, não é? Eu não vou comprar reição Quando eu aguento Dois quilos Não deu para nada Só deu para uma semana Só deu para uma semana Menino Estou guardando Guardando Para que para pular Não teve foi jeito Não teve jeito Agora eu só comprava Se eu tivesse um armador Lá dentro do quarto Não tem? Mas o armador Ele também sobe Não sobe nada Na parede sobe Sobe não? Hum Pois é Está vendo aí Esse lado aí Essa parte aí Ele já Está no jeito Só de sentar o bloco em pé Será que ele vai fazer A porta é para o lado do rio Deixa o joinha aí para nós Se inscreva no O inscrito de Bruno Barbosa Porque hoje eu estou mostrando O que eu e o pai Estamos fazendo aqui hoje Nós estamos fazendo esse trabalho aqui Pois é Não é? Então é isso aí Se inscreva no canal Se inscreva aí no canal De Bruno Barbosa Um abração para todo mundo Um abraço para todo mundo E agradecer a quem está Mandando abraço para a vó E beijo Quem está mandando abraço para a gente Para mim Muito Para todos que Não agradecer Todos que acompanham Então valeu e tchau Valeu e tchau Tchau